Reze a poderosa oração a São Bento e peça a ele que livre toda a sua família do mal. Glorioso São Bento, que dedicastes a tua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma dos seres humanos. Protegem-me contra os ataques do mal. Livrai-me das insídias do inimigo. Concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias de Cristo Jesus. Amém. Ó glorioso São Bento, rogai por nós. Ó glorioso São Bento, rogai por nós. Amém. Abertura